Bom, agora eu vou explicar o que eu tô fazendo aqui em Cape Cod. Eu vim com a host family pra cá porque a mãe vai fazer tipo um congresso durante a semana e eu vim com eles, com a Kili e depois veio mais a irmã da host family, da host mom. E agora eu vou sair porque eles saíram, a mãe foi pra conferência e os dois saíram porque eu não queria sair, né? Eu queria sair só pelo menos um pouquinho. Então eu tô indo pra cidade, Provence Town, vou pegar um ônibus e de lá eu vou mostrar pra vocês o que fazer em Cape Cod. Olha aqui a casa, aí tem várias casinhas que pra alugar. E aqui a host family alugou essa. Agora eu tô indo pegar o ônibus, é 15 minutos andando, mas como eu tô com preguiça, né? Eu vou pegar a minha scooter. Eu sempre ando com isso porque é mais fácil e pode entrar dentro do ônibus, pode entrar coisa em qualquer lugar. Aí. E o ônibus custa somente 2 dólares pra ir até Provence Town. Ai, tô andando no meio da pista nos Estados Unidos, meu Deus. Que milagre, eu não se perdi com minha bicicletinha e meus lanchos. Acabei de chegar aqui no ponto de ônibus que eu pesquisei no mapa, em Provence Town. E pelo visto aqui é um bocado de nada, né? Porque até agora eu não vi, só tô vendo um mercado aqui e umas casas. Então eu vou seguir pra praia pra ver se lá na praia tem alguma coisa diferente. Se tem aqueles negócios lá de que parecem os Estados Unidos, só que não é. A gente vê na televisão nas praias. Tô procurando a praia, comprei umas comidinhas, claro né? E agora eu vou procurar o caminho certo porque senão eu me perco. Cheguei na praia. Não sei como é que funciona essa praia aqui porque eu tô vendo esse tapete no caminho. É, não é tão ruim, mas também não é tão bom. Eu vou procurar outras praias, embora eu não vou tomar banho na praia, né? Porque eu tô sozinho aqui. E eu tô ficando coisa e eu não quero me enrolar, não quero me trocar. Eu vou andar nesse pia agora. Graças a Deus que eu trouxe a minha escura. Porque eu não tô precisando andar tanto que eu tô escorregando. Bom, eu decidi vir embora porque eu acho que eu já vi tudo aqui. É só andar, andar, andar. Não vou comprar nada. A roupa falando quase me atropela. E eu acho que eu vou embora porque eu já tô cansado. Vou andar daqui a pouco na floresta dos Estados Unidos pra ver se eu me perco na floresta. Cheguei aqui na entrada da floresta e me deu medinho de andar. Bem, eu tô com tempo livre agora porque todo mundo saiu, a Roast Family com o menino. Aí eu falei, ah, eu vou andar aqui nesse mato, porque tem um mato perto da cabana hoje. Só que quando eu comecei a andar me deu medo. Esse corvo cantando, piano e esse mato parecendo um dos filmes. Vai. No meio do nada. Como é o acampamento aqui nos Estados Unidos, nos trailers. Acordando. Acordamos, tomamos café e agora a gente vai pra praia. Não, primeiro vai andar de bicicleta e depois vai pra praia. Vamos alugar uma bike. Uma bicicleta. Já tô pronto pra pedalar. Agora a minha bicicleta aqui vem com duas crianças juntas. Ou porque eles tem que dar eu e o menino junto. Porque a mãe botou assim. Essa fruta que a gente vê na televisão da gente nunca come, porque a gente nunca tem no Brasil. É, ok. Eu já fiz isso! Eu amo isso! Pina que a água é muito envelada Muito, muito, muito